Abertura Abertura Há behavi as aplicaças Abertura 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 Ouço o bolso para baixar, chupou o tempo a se divertir Quando afiro o que quiser, sou chupado ou cobre as chambas Mas se fiz uma apoiada, hoje assim das pernas rondas Onde é que sou, com quem vim? Já disse eu Eu juro que estava fixo, então eu peito desliguei Todo fogo foi a busca acima do caminho E em vez de entrar na minha, vem na porta do vizinho Tem bandeira, é melhor tentar dormir Só para estar subindo, não é preciso assumir assim Os cotas hoje em dia, sem os clubes, prendem fé As cotas também dizem, as cotas bebem fé As cotas são frigideiras do vulto, bebem fé Tem bandeira, é o bebo, todos os clubes, bebem fé As cotas hoje em dia, sem os clubes, bebem fé As cotas também dizem, as cotas bebem fé As cotas são frigideiras do vulto, bebem fé Tem bandeira, é o bebo, todos os clubes, bebem fé Os membros que lhe lá, a porta ao dedo Andam sempre bem chupados, bebem só bebo Eu bebo champanhe na ouvida Quando sai, vai, pulo, mando minha vida Os cotas bebem fé E as cotas também Tu bebes, eu bebo, como ninguém Então porquê que estás a falar Quando tu és o primeiro da vila, a porta em trocar Então, como é meu, eu sempre asquei Quantas subidas, não me encontrei Tua vida contamina toda a gente Os cotas e as jovens, ocupadas de um direito Não me for ruído, não enche o meu corpo Já tô bem, venda tudo Nem sinto o meu corpo Eu não sei, não vou parar E eu só saio daqui quando o álcool acabar Porque os cotas hoje em dia dizem que os putes bebem fé As cotas também dizem, as cotas bebem fé As cotas são frigideiras do vulto, bebem fé Quem é que é o 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 GOL! 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 E GOL! E GOL! E GOL!